Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o sistema que tem a maior estação de tratamento de esgoto foi inaugurado em Porto Alegre e vai beneficiar 1 milhão e 200 mil pessoas em 30 anos. Peças de reposição para motocicletas vão ter selo obrigatório do Inmetro. E ainda, começam nesta segunda-feira as inscrições para o programa Bolsa Atleta. Estas e outras informações daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!